Você tem uma dor aí? Saiba que eu posso te ajudar. Você está sofrendo muito? Saiba que eu posso te socorrer. Eu sou o Filho de Deus, o Cristo Jesus, e eu posso te curar, eu posso te sarar, de todas as suas feridas e sofrimentos. Basta me pedir com muita fé em Deus. Eu o escutarei, eu te responderei com o meu poder. Creia sempre. Meu filho, assim meu pai mandou te falar, quando sentires fraco, eu te deixarei forte. Quando sentires medo, eu te darei coragem. Quando caíres, eu te levantarei e te deixarei em pé. Quando estiveres em lutas, eu te darei muitas vitórias. Não importa a situação, eu sempre estarei contigo. Creia. Olha meu filho amado, quando meu pai, o Deus Todo-Poderoso, permite que você passe por lutas, saiba que ele está te preparando para grandes vitórias. Quanto maior for o seu problema, maior será a sua vitória em mim, o Cristo Jesus, o seu Salvador. Quando se sentire sozinho, lembre-se que eu estou sempre contigo. Creia sempre. Se você está sofrendo, esse vídeo é para você. Saiba, que eu, o Cristo Jesus, levei as suas dores na cruz do Calvário. Por isso, não aceite esse sofrimento e clame por mim. Então, eu e meu pai, o nosso Deus, vamos interceder por você. Clame a mim dia e noite, e eu te responderei em breve. Creia sempre em mim, pois eu dei a minha vida por você. Seja abençoado com esse Salmo 91 muito poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não será atingido. Repita esse Salmo quantas vezes desejar. Não esquece de salvar o seu Salmo da proteção. Amém.